Acompanhe agora as emoções do capítulo 9 de Tereza. Esperança admira Tereza e ela a pressiona. Esperança afirma que não pode contar quem é seu amante. Tereza reflete e Esperança conta que quer assumir sua relação. Ela deseja sair com Tereza e Arthur. Tereza desestimula a amiga. Esperança conta que Mariano interrompeu sua conversa com Arthur. Esperança percebe que Tereza está mentindo para o chefe. Tereza avisa que Arthur não quer que ela namore. Tereza pede sigilo à amiga. Ela teme ser prejudicada por Esperança e informa que Arthur pode ficar chateado caso perceba que ela é amiga da amante de um ricaço. Mariano leva uma rosa para Tereza e Esperança os deixa a sóis. Mariano segue com cara de cachorro que caiu da mudança. Luísa admite para Arthur que ajudou Tereza. Ele segue inquieto. Luísa conta que Paloma queria impressioná-lo. O professor continua surpreso que Tereza tenha se metido em sua vida dessa maneira. Mariano pede perdão para a amada. Tereza volta a exigir que o namorado a apoie. Mariano promete que vai deixar de ser escandaloso, mas Tereza não acredita e informa ao namorado que Arthur não gosta dela. Os dois trocam juras de amor. Mariano seduz Tereza e o telefone toca. Tereza larga Mariano, atende o telefone e fala com Arthur, que tenta falar para ela que descobriu a verdade. Luísa impede e ela exige que o irmão não a delate para a amiga. Luísa pede para o irmão inventar outra lorota. Arthur volta a ligar. Ele fala para Tereza que trocou de número e ela encerra a ligação. Mariano continua incomodado e Tereza afirma que só tem assuntos de trabalho com Arthur. Mariano liga para a namorada e eles seguem trocando declarações. Luísa fala para Arthur que fez uma promessa para Tereza. Ela reitera que Tereza o adora. Arthur teme que Tereza acabe se apaixonando por ele e relembra à irmã que vai ser o professor dela. Arthur comenta que os pais de Tereza são orgulhosos. Ele aceita guardar o segredo de Luísa. Ela decide dormir. Os dois combinam de ir ao cemitério no dia seguinte. Ela vai para o quarto e Arthur segue pensativo. Regina faz uma massagem em Armando. Os dois trocam provocações. Armando deseja trabalhar mais e Regina sugere que o marido pare de dar dinheiro para Tereza. Joana costura. Roberto a procura e deseja abraçá-la, mas ela o dispensa. O cantor a convida para comer. Joana afirma que não vai ficar a sós com Roberto. Eles decidem ir à casa de Marisa. Tereza guarda a roupa de Luísa e pega em seu urso. Tereza aumenta o volume do som e suspira por Mariano. Tereza ressalta que já tem o amor verdadeiro. Ela deseja conquistar dinheiro e poder, que é o que falta. Tereza admira seu retrato com Mariano. No dia seguinte, o taxista decide ajudar Johnny. Mariano entrega a chave do táxi para ele e ele garante que vai se comportar bem. Mariano relembra ao amigo que os amigos sempre trocam favores. Luísa e Arthur vão ao cemitério. Eles pensam nos pais. Os irmãos sofrem com a sombra do passado. Arthur e Luísa compartilham suas lamúrias e ele segue agradecido por Tereza tê-lo ajudado. Os irmãos colocam flores nos túmulos dos pais. Luísa sugere que Arthur arrume uma nova namorada. Regina confronta Tereza e exige que a filha não explore Armando. Tereza ressalta que Regina quer ajudar o filho alheio. Elas citam Pablo. Tereza insinua para Regina que ninguém ajudou Rosa. Regina segue sofrendo e Tereza informa que não se importa com o filho da zeladora de lá. Regina fica revoltada e Tereza insinua que Regina queria sua morte. Regina fica abismada e sente medo da filha. Regina passa mal e quebra alguns copos. Aurora encontra Tereza que conta para a amiga que discutiu com a mãe. Aurora fala que Pablo pode morrer. Tereza segue com preguiça. Aurora decide dar uma revistinha para Pablo. Tereza insinua que a amiga quer ser uma santa. Marisa fala para Pablo que vai ao mercado. Tereza e Aurora surgem na residência. Pablo encontra Aurora e pede para ser amigo dela. Aurora o presenteia e Pablo pede para ela ler uma história para ele. Os dois brincam juntos. Marisa desabafa com Tereza e abraça a descarada que se incomoda com a pobretona. Genoveva percebe que Aida está animada. Elas conversam sobre Paulo. Aida fala para Genoveva que não quer deixar o playboy. Genoveva sugere que a chata desista de viajar para a Itália com as amigas. Tereza ajuda Aurora a arrumar as malas. Aurora se livra de algumas roupas e Tereza desfruta a situação. Aurora pede para Tereza cuidar da sua casa de veraneio. Tereza fica encantada. Aurora deseja que Tereza prospere na vida. E ela abraça a amiga. Tereza volta para a vila. Mariano conta que estava examinando Pablo. Hernan aparece e conhece Tereza. Hernan revela para os pombinhos que conseguiu uma vaga para Pablo no hospital. Mariano comemora, abraça Hernan e logo namora com Tereza um pouquinho. Mariano questiona Hernan e o pediatra relata que quis ajudá-lo. Tereza comemora. Hernan ressalta que a família de Pablo não terá muitos gastos, pois o garoto vai entrar em um projeto grátis. Ele deseja que o pequeno participe de um estudo. Marisa conversa com o marido. Tereza e os demais aparecem. Tereza revela que Pablo vai participar de uma pesquisa. Regina desabafa com Armando. Marisa conversa com Hernan e o pediatra promete que vai curar Pablo. Marisa abraça o médico. Hugo fica feliz. Hernan pede para os velhinhos assinarem alguns documentos. Mariano ressalta que Pablo vai testar tratamentos avançados vindos do exterior. A galera fica preocupada e Mariano sugere que os amigos aceitem a proposta de Hernan. Esperança e Johnny aparecem e recebem a boa notícia. Roberto apressa Joana, desejando fazer uma serenata para Marisa. Joana sugere que Roberto não seja imprudente. O músico canta. Joana faz contas e Roberto ressalta que ela é sua musa inspiradora. Joana o chama de palhaço. Tereza e Mariano agradecem a ajuda de Hernan. O pediatra se retira. Tereza admira Mariano e percebe que o amado deu a ideia que vai curar Pablo para Hernan. Tereza deseja que o namorado prospere. Eles namoram. No dia seguinte, Armando vê a filha e informa que eles precisam ter um papo. Ela evita o pai. Heitor conversa com Aurora e ela conta que vai sentir muita falta da casa. O médico aconselha a filha e ela deseja esquecer Mariano. Marisa dá um banho em Pablo e pede a ajuda de Hugo. O menino decide pegar uma toalha no armário de Esperança. Enquanto isso, Esperança liga para Arthur e fala para ele que precisa devolver o dinheiro de Rubens. Hugo derruba a grana e alarma Marisa. Marisa segue falando para o filho que quer a toalha. Hugo preocupa Marisa. Aurora revisa seus pertences. Heitor recebe uma ligação. Tereza entra em cena e cumprimenta a todos. Ela informa a amiga que não vai poder ir ao aeroporto deixá-la. Ela teme ficar sem amigas. Aurora ressalta que Tereza já é amiga de Luísa. Tereza comenta que Luísa é estranha. E revela também, logo em seguida, que Mariano conseguia um tratamento barato para Pablo. Aurora também descobre que Mariano já está com os equipamentos que ela deu e gosta disso. Marisa e Hugo correm para o quarto e não veem o dinheiro. Hugo fica confuso. Marisa acha que o filho mentiu e logo muda de assunto, afirmando que Pablo vai se curar. Tereza chega na mansão desejando devolver os pertences de Luísa. Luísa sugere que Tereza fique com as roupas e a deixa encantada. Tereza revela que Paloma esteve lá e decide voltar a procurar a bruaca. Luísa a apoia. Arthur questiona a esperança e ela conta que o problema de Pablo já está sendo resolvido. Arthur fica impressionado com a postura de Esperança, que podia ter ficado com a bufunfa. Ele conta que Rubens vai voltar em uma semana. Esperança, mesmo assim, devolve a grana para Arthur. Tereza invade a casa de Paloma e começa a ofendê-la. Paloma fica com medo de Tereza, que reitera que não mentiu. Tereza insinua que Arthur pode denunciá-la por assédio. Paloma pede para Tereza fazer Arthur feliz. Tereza ameaça Paloma e volta com a historinha de que está grávida. Instantes depois, Esperança conta para Tereza que quase foi descoberta por Hugo. Tereza fica revoltada ao descobrir que a Palerma devolveu o dinheiro e reitera que não entende a amiga. Esperança acha que Rubens a ama. Tereza tenta arrancar informações de Esperança. Esperança confessa que já se entregou para o amado. Elas conversam sobre a primeira relação sexual. Tereza fica excitadinha. Johnny e Mariano surgem no táxi. Johnny segue pensando em Rosa e Mariano afirma que precisa trabalhar. Ele vê Tereza e convida a namorada para passear. Tereza fica animada e Mariano avisa que eles podem sair da cidade. Tereza faz uma proposta para o parceiro e eles se acariciam. Tereza prepara uma surpresa para Mariano. Ele fecha os olhos, logo abre os olhos e fica chocado ao ver a casa de veraneio de Aurora. Tereza conta para o amado que está cuidando da residência e reitera que lá eles estarão sozinhos. Mariano volta a beijá-la. Os dois são interrompidos pelo caseiro e ele se coloca às ordens de Tereza. Mariano e a amada seguem desfrutando o lugar. A ida passa protetor em Paulo. Genoveva relata para os jovens que eles vão continuar em Acapulco. A ida conta que desistiu de ir para a Itália. Paulo se preocupa com a reação dos pais dela. Genoveva informa que vai trabalhar. A ida se insinua para Paulo. Mariano desfruta a companhia de Tereza. Tereza reitera que não gosta de pobreza, mas Mariano a despreocupa. Regina recebe os amigos e conversa com Marisa. Joana questiona Marisa, que conta que Esperança está com Pablo. Todos desejam que o garoto se recupere. Johnny suspira por Rosa e leva uns conselhos de Pedro. Marisa sugere que o filho saia para passear. Tereza reitera para Mariano que eles devem aproveitar a residência. Ela deseja morar em uma mansão. Mariano agarra a Tereza. Armando conversa com a comerciante e ela o cobra. Hugo segue falando para todos que viu muito dinheiro, mas Marisa cala o chato. Pedro acredita no filho. Johnny acha que o menino está tendo visões. Marisa e Pedro decidem voltar ao hospital. Joana segue jogando com os amigos. Regina estranha a demora de Armando. Regina não aceita jogar com os colegas. Pablo brinca com o celular de Esperança e o aparelho descarrega. Pablo deseja que Esperança namore com Mariano e ela chama o irmão de doido. Pablo deseja que Esperança arrume logo um pretendente. Arthur entra em contato com Rubens e o faz descobrir que outra pessoa resolveu o problema de Pablo. Rubens não consegue falar com Esperança e deixa um recadinho na caixa postal dela. Rubens demonstra seu descontrole para Arthur. O professor afirma que não quer se meter na vida alheia. Rubens continua furioso e Arthur informa que Pablo está sendo muito bem cuidado. O professor confessa que achou que Esperança era uma interesseira, mas ressalta que já mudou de ideia. Arthur exige que Rubens não faça ela sofrer. Esperança conversa com a enfermeira e deseja trabalhar no hospital. Mariano e Tereza trocam juras de amor. Ele afirma que vai trabalhar muito para satisfazê-la. Mariano pede para Tereza esperá-lo. Luísa aborda Arthur e eles relembram o passado. Luísa recorda que queria cuidar dos preparativos do casamento do irmão. Ela fala que pensa em casar. Luísa reitera para o irmão que não tem um pretendente. Arthur estimula Luísa e ela conta que pode dar uma oportunidade para Júlio. Arthur deseja que a irmã seja feliz. Lúcio liga para Luísa e a convida para sair. Ela aceita. Regina reitera para Armando que Johnny amava Rosa. Todos continuam desolados. Armando afirma que Johnny precisa voltar a ter ânimo. Ele fala para a mulher que eles devem continuar vivendo também. Tereza confessa que quer ficar com Mariano para sempre e ele se emociona. Ela dá um outro amasso nele. Esperança tenta alimentar Pablo. Marisa e Pedro chegam no hospital e ressaltam que Pablo será operado. Armando pede para conversar com Johnny. O mecânico sugere que Johnny deixe o luto e acha que ele vai voltar a se apaixonar. Johnny deseja seguir fiel à memória de Rosa. Armando fica comovido. Esperança procura Hernan e os dois elogiam Pablo. Hernan elogia a eficiência de Esperança. Ele deseja empregá-la no hospital. Hernan planeja escrever uma carta de recomendação para Esperança. Mayra percebe que Rubens está estressado. Ele segue fora de si. Aida liga para o pai e conta que está adorando o litoral. Mayra também fala com a filha e acaba descobrindo que ela não vai viajar para a Itália. Mayra fica fula da vida e exige que Aida siga com seus planos. Aida bate boca com Mayra e deseja falar com Rubens de novo, mas Mayra impede. A madame revela para o marido que a arrogante quer seguir no litoral com Paulo. Eles ficam nervosos. Rubens decide voltar para o México. Maria convida Johnny para sair. Ele recusa e dá um passo a fora na coitada. Aida fala para Genoveva que Mayra é muito dramática. A Dondoca dá péssimos conselhos para a bruxa. Genoveva conta que já teve uma terrível desilusão amorosa e relata parte de sua história com Rubens para a filha dele, mas esconde a identidade do infiel. Genoveva conta que nunca amou o pai de Paulo. A Dondoca sugere que Aida não pare de lutar pelo que quer. Arthur olha para a caneta que ganhou de Tereza. Luísa volta a procurar o irmão e teme que ele volte a gostar de Paloma. O professor pensa em ter um relacionamento sério e Luísa se anima. Tereza e Mariano surgem na piscina. Eles boiam na água e ressaltam que estão excitados. Mariano deita Tereza na grama e voltam a trocar declarações. Mariano desamarra o biquíni de Tereza e a vê sem roupa. Tereza fala para Mariano que quer ser dele. Ele então monta em cima dela.